As declarações de Lula no Egito sobre o apoio à Agência das Nações Unidas, que apoia os palestinos, repercutiram de maneira negativa no Brasil e no mundo. Funcionários da agência foram demitidos após serem acusados de participação nos ataques terroristas a Israel em outubro do ano passado. Isso foi feito durante sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes no Egito. O presidente Lula declarou que pretende fazer uma nova doação de dinheiro à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Meu governo fará um novo aporte de recurso em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária, a agência da ONU, para os refugiados palestinos. A posição do Brasil vai na contramão do mundo. Desde que foram veiculadas as notícias envolvendo a participação de ao menos 12 funcionários da Agência das Nações Unidas em ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado, 17 países mais a União Europeia decidiram suspender a ajuda financeira à entidade, entre eles nações como Estados Unidos, Alemanha e Japão. O presidente da Federação Israelita do Brasil criticou a posição do governo brasileiro. A diplomacia brasileira, o presidente Lula, vai aumentar o pagamento para agências da ONU acusadas de apoiar o grupo terrorista. Enquanto todos os países ocidentais, países democráticos, param de pagar, o Brasil vai na contramão, junto com ditaduras. Então, ao meu ver, o comportamento da diplomacia brasileira é lamentável na questão desse conflito Israel-Hamas. Funcionários da agência da ONU estariam envolvidos de maneira direta nas ações terroristas que mataram 1.140 israelenses, sequestraram outros 250 e que provocaram a guerra. Além disso, alguns colaboradores da ONU teriam parentes que pertencem a organizações como Hamas e Jihad Islâmica da Palestina. Não faltam provas do envolvimento da organização com os atos terroristas. A última prova que foi apresentada foi um centro de processamento de dados ligado diretamente ao escritório dessa organização ligada às Nações Unidas. Representantes da ONU disseram que demitiram os funcionários suspeitos no fim de janeiro e que abriram uma investigação para estabelecer a verdade o quanto antes. Já o governo de Israel pediu o fim das atividades da agência em Gaza. A tensão aumentou entre os líderes israelenses e a cúpula da ONU acusada de não agir de forma suficiente contra o Hamas. Vale primeiramente a ONU fazer uma reflexão sobre esse grupo, reformular os órgãos e também apurar eventuais acusações, porque elas são muito sérias antes de que propriamente os estados resolvam aumentar a alocação de recursos. O senador Ciro Nogueira publicou nota em que repudia a posição do governo Lula. Apenas apoiar publicamente os atos terroristas parece ser pouco para o PT. Agora o governo quer usar o dinheiro dos brasileiros para financiar uma agência com funcionários investigados, por suspeita de ajudar o Hamas numa espécie de bolsa atentado. Já está mais do que provado, e só o presidente Lula parece que não sabe, que todo o dinheiro doado pelo Muda e que chegou às mãos do Hamas foi usado para o terrorismo. Deputados também criticaram a decisão de Lula. E é uma vergonha esse tipo de ajuda a um território ocupado e comandado por um grupo terrorista jamais visto na história da humanidade e enviar recursos. O deputado Kim Kataguiri pediu à justiça a suspensão dos repasses à Agência das Nações Unidas. Eu entendo que é absolutamente imoral e ilegal esse repasse de dinheiro do trabalhador, do dinheiro do pagador de impostos, para uma ONG que tem ajudado uma organização terrorista a cometer assassinatos, estupros, tortura e por aí vai. Representantes da comunidade judaica no Brasil dizem que a notícia do apoio financeiro é extremamente preocupante. Nós temos um brasileiro ainda refém do Hamas em Gaza. Não sabemos se esse refém está vivo ou está morto. E não há uma palavra do presidente Lula sobre esse refém. Vejo uma cegueira política neste momento, uma cegueira diplomática do Itamaraty e do presidente Lula ao apoiar apenas um lado.